O João tem uma rotina corrida. No escritório em que trabalha, o fluxo de produtos é intenso. O alívio dele é que por toda a empresa há sensores de presença para iluminação que facilitam e muito o seu trabalho. Normalmente, o João trabalha até mais tarde. Ele que se encarrega de fechar o escritório. Depois de um dia cheio no trabalho, João só quer relaxar e começar a pensar o quanto vai ser bom chegar em casa. Com um bom sistema de sensores de presença para iluminação, todo mundo fica mais seguro, sem falar da praticidade. Com as luzes acendendo rápido, o deslocamento é mais ágil, né? E olha só, o João gostou tanto que não se preocupa mais em acender e apagar as luzes da entrada, garagem ou corredores. Nada como contar com produtos práticos e ainda fazer aquela economia no final do mês, não é mesmo? Com os sensores de presença para iluminação da Intelbras, você garante muito mais praticidade, economia e segurança para os seus ambientes. Intelbras. Sempre próxima.